E aí gurizada, é uma crueldade o que a Uber tá fazendo com nós motorista cara É o fim da picada, não tem explicação cara Comecei a trabalhar hoje, era um pouquinho antes das 4 horas da tarde Um pouquinho antes das 4 da tarde gurizada, liguei o aplicativo direcionado pra Porto Alegre E eu não consegui pegar nenhuma corrida que consegui, que pagasse mais de 1,15, 1,20 Não peguei nada, fui vazio pra Porto Alegre, pra ver se eu fazia uns black lá Que eu tinha um particular hoje pra fazer, das 7h30 pra Novo Hamburgo Fui vazio pra Porto Alegre, fiquei 2 horas lá, não tocou nenhum black, nenhum black pra mim E o X só tocando merda, só merda, merda em cima de merda Voltei vazio pra Canoço, peguei o meu particular, levei pra Novo Hamburgo e fiquei lá em Novo Hamburgo Mais de 1 hora direcionado Tocou corrida 43 km pra ganhar 49 reais pra Porto Alegre Depois tocou outra corrida, 44 km pra ganhar 49 reais Não tem explicação gurizada Eu vou mostrar pra vocês aqui no aplicativo, pouquinho antes das 4 até agora Que é 9 horas, acho, quase 9 horas, acho que é 9 horas, quase 9 horas Fiz 32 reais no aplicativo, mais esse meu particular que eu vou ter que buscar meia noite Não tem condições mais gurizada E outra coisa gurizada, se não é inscrito no canal já, já se inscreve pra me ajudar Deixa o like pra me ajudar também Vamos ajudar o canal a crescer aí Mas tá difícil Tá difícil a vida de motorista, não tem jeito, cara Eu não sei, eu não entendo como é que esses motoristas estão conseguindo ganhar dinheiro gurizada Eu não tô conseguindo entender Só toca a corrida 10 km pra ganhar 12 pila 15 km pra ganhar 17 reais Me explica aí nos comentários como é que esses caras estão conseguindo fazer dinheiro Como é que eles estão sobrevivendo, cara Não tem explicação, cara Não tem, não tem, não tem Isso aqui tá pior que Uber Promo Tá pior que na pandemia Aí tem cara que fala, tem que se reinventar Não tem como se reinventar, cara Não toca Só toca Outro vai fazer corridinha bem curtinha de 5,88 Outro não tem como trabalhar, cara O aplicativo não paga mais Não paga Toca uma corrida de 40 reais pra andar 37 km Os caras pegam, cara Os caras pegam em pleno sábado hoje Sábado Não tem jeito Os caras não tocam valor bom na corrida Ontem de noite, sexta-feira De noite, cara Na horária da saída E chovendo Chuva e chuva lá em Porto Alegre Ali da meia-noite até uma hora Eu não consegui pegar nenhuma corrida pra vir embora Pagando mais de 1,10 reais o km Não existe, cara Não tem O que a Uber tá fazendo com os motoristas É uma crueldade assim Que não tem tamanho, cara Ela tá matando os caras na minga Na minga Não tem como Não tem motorista que vai sobreviver a isso, gurizada Tá? Cada vez impossível de trabalhar, cara Na bem que eu tenho meu emprego tradicional Mas o próprio coitado Só o motorista que só vive disso aqui, cara Tá? Impossível Eu vou ligar Eu vou mostrar o aplicativo aqui Tá meio bugado ali nas horas Mas só tem as horas ao volante ali Que eu já tenho só 9 8 horas e pouca pra dirigir pra te ver Ao volante, né? Então eu tô ligado no aplicativo Pode botar desde as 4 horas Então já dá quase 5 horas pra fazer 32 pilas E mais meu PF ali Que eu vou ganhar um troquinho bom Que vai salvar a noite Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui no aplicativo E aí, gurizada? Tá aí, ó Tá aqui o aplicativo Duas corridas que eu fiz aqui R$34,00 Eu vou ligar pra vocês ver aqui Quantas horas eu tenho ao volante aqui, ó Tá bugado ali nos ganhos Olha aqui Quantas horas eu tenho ao volante Aqui, ó Tem... Eu já tô... Três horas e pouca Ao volante Dirigindo com o aplicativo ligado Já, né? Fora o tempo que eu tô parado Fora o tempo que eu tô parado Não tem... O aplicativo não toca É só corrida podre Corrida podre Em cima de corrida podre Olha aí, ó Não tem uma dinâmica no X, cara Uma dinâmica no sábado É 9h40, gurizada 9h40 Nem era 9h 9h40 Eu tô desde as 4h 5, 6, 7, 8, 9h40 Tira aí 40... É meia hora que eu peguei o PF Então, ó Tô praticamente 6h online Pra R$34,00, gurizada R$34,00 Não aparece aqui, ó Aqui tá bugado o dia de... O dia do sábado Que não tá aparecendo aqui Só aparece o de ontem, ó Olha aqui ontem 9h pra fazer R$174,00 Isso aí foi ontem 9h com o aplicativo ligado Pra fazer R$150,00, gurizada Aonde nós vamos chegar Olha, não toca nada Vou até direcionar Pra ver se toca alguma coisa, ó Direcionar pra Porto Alegre Tu direciona o aplicativo O que toca é só o radar É só o radar de viagem Olha as coisas que toca Olha Quase seis quilômetros Pra ganhar R$6,92 Então vou me deslocando Pra casa aqui Porque é o fim da picada Então não tem jeito Ó, começou É só isso que tem agora Tu direciona lá Olha as coisas Aqui tá que tá pagando bem Olha aqui no radar Olha aqui Só que é lá no zoológico, cara Lá no pé do rio dos sinos, cara Já foi, ó Já foi se embora Olha o outro aqui, ó Pra estância Pagando bem, ó Porque isso aqui Como tu direciona Não toca Olha o que toca É isso aqui, ó Olha aqui 2KM,5 pra buscar Mais 10 Pra levar Por R$13,91 É isso que toca pro cara No radar Às vezes tem umas corridinhas boas Mas aí tu vai pegar Vai queimar teu destino É só isso que tem Não tem cabimento mais Não tem condição de trabalhar O cara não tem Se reinventar Vamos esperar Que semana que vem Só toca essa merda Olha aqui, ó Olha aí, ó 3,4 Pra mais 1,5 Pra ganhar R$5,88 Daqui a pouco vai sumir Daqui a pouco vai sumir Daqui a pouco vai sumir Daqui a pouco vai ir aqui Um retardado E vai fazer essa merda aqui, ó Nós mesmo Estamos culpados Isso aqui, cara Nós estamos cavando a cova Nós estamos fazendo Essas merdas de corrida Aí, ó Não tem nós não Porque eu não tô fazendo Essas merdas Eu não faço, cara Tocou um monte de coisa Pra Porto Alegre E eu não fiz Porque tava pagando 1,5 1,10 km Eu me recuso A botar o meu carro Pra ganhar Uma esmola É fazer favor Pra Uber, ó Tu direciona o aplicativo Como é que não vai tocar Corrida direcionada? Só essas merdas Olha aí, ó Pitou outra aqui, ó 2 km pra buscar Já foi Ó Já foi É isso que tá Por isso tá essa merda E vai continuar essa merda Olha a outra aí, ó 6 pila pra andar 5 km e pouco Quase 6 km Não tem Não desisto mais Isso aqui tá Tá impriável É uma crueldade Que eu vou tá fazendo Eu desisto Vou pra casa Só vou Buscar meu particular Mais tarde ali Que vai salvar a noite Que eu vou comprar Uns 250 reais ali Que é um passageiro de black Tem grana Tem dinheiro Então dá pra cobrar bem Esse aí vai me salvar a noite Porque eu não vou conseguir Fazer nem 300 pila aí Meu particular Tá? Gostei, é isso aí Deixa um like aí Deixa um comentário Como é que foi o teu sábado Aqui em Porto Alegre Não existiu Pra mim Pra mim não existiu Tá? Tamo junto Até o próximo vídeo Tá? Aí tudo Tá? Tchau Tchau